Olha o barulhinho Olha o barulhinho Vem, 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 vem Vem piranha, vem safada Vem, vem, vem Vem, vem, dá uma chistada Vai, vai, dá uma chistada Vem piranha, vem safada Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 dá uma chistada Vai, vai, dá uma chistada Vai ralando a chistada Em cima da sua pele Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 caxera é canisinha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem piranha Vem, caxera é canisinha Olha o barulhinho Esse sim é o bar de vontade